Olá pessoal, eu sou a Keké E eu sou a Nath, mãe da Keké E hoje nós estamos aqui porque a gente decora a nossa casa foguete, né mamãe? Até que enfim! Quer dizer, a minha tá pronta A mamãe só fez um andar ainda Keké é muito rápida galera, eu não consigo acompanhar a Keké Gente, eu fiz em dois dias É, então olha só Keké, como que ficou a minha casa por fora Eu dei uma repaginada nela, você lembra que ela era toda de madeira? Eu lembro É, então eu coloquei ela dourada porque eu fiz ela toda de ouro, gente Eu ganhei na Mega Sena Eu sou rica! E gente, até que enfim a mamãe mudou de nome, olha, agora ficou Nath Olha gente, por que o meu pula-pula não funciona? Tem até aí no meu pula-pula, Keké Gente, ele não quer funcionar pra mim Yeeey Keké, vamos ver a minha primeiro porque É da onda É, só um andar, né? E a da Keké tá toda decorada Bora lá então! Bora! Galerinha, chegando aqui no primeiro andar Eu fiz uma área de festa, Keké Pra gente fazer festa na piscina Olha só como que a piscina ficou cheia de confete Sim, e gente, aqui dá pra fazer um bug, né mamãe? É, você quer fazer o bug agora pra mostrar pra galera? Eu quero, eu quero! Então gente, a gente tem que vir aqui, ó, na beiradinha, Keké E tentar ir pra debaixo da pista Tá vendo que eu coloquei a pista dentro um pouco da piscina? Uhum Então vamos tentar entrar Ah, eu tô ficando em cima dela em vez de embaixo Vai, vai, vai A gente tem que forçar pra ir embaixo Aqui eu consegui Isso, mostra aí a galera, Keké Agora a gente vai nadar lá no fundo Isso, é o bug do mergulho Talvez a galera já conheça esse bug, galera Oi, eu tô tentando ainda, Keké Tá tentando ainda? Aí, consegui, olha só, galera Nós estamos lá embaixo Faz assim com a câmera Ah não, tem que ficar em pé, né? Aqui, olha Fica tipo sem água, sei lá É, fica meio estranho Comentem aí se vocês já conseguiram fazer esse bug Então agora vamos mostrar o resto aqui da casa Tá Eu pus aqui um palco, né? Pra gente fazer aqui uma apresentação Porque a gente canta muito bem Pera aí Piu, pião, pião Pião, pião, pião Alé? Ele chapa Rau, pum, 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 pum Ele chapa Pensei como era uma landa Não tinha ideia Até te encontrar Keké canta bem, galera Meu querido, sou cantora Aqui eu coloquei Tipo aquelas maquininhas de jogos Sim, assim, tipo fliperama O que é? Você tá sentado no ar pra mim Eu tô sentado no ar? Gente, eu não tô conseguindo sentar em nada, por quê? Como assim? Eu tô bugada, não consigo usar nada Balanço Ah é, gente, eu coloquei o balancinho aí Porque, tipo, se a gente estiver aqui na piscina A gente pode puxar o pé do amiguinho aqui, ó E ele cai na piscina Eu coloquei dois, eu coloquei um de um lado E outro de outro Eu coloquei um puffzinho aí de nuvem Eu coloquei nos dois lados, tá vendo o que que é? Pra gente relaxar Eu não tô conseguindo usar nada, gente Tudo bugado pra mim Aqui, o que que é? Oi Já que é a casa foguete Eu coloquei duas geladeiras de foguete Um foguete dentro do foguete dentro do foguete Entendi É, mais ou menos isso E aqui, caso alguém tenha dor de barriga, né? Já tá perto o banheiro Uh, mas pra que a pessoa tem uma piscina lá Tem que ter uma banheira e um box O que que é? A piscina é uma coisa A gente toma banho dentro de piscina, o que que é? Você toma banho dentro de piscina? Mais ou menos, né? É, que horror Ninguém nade na piscina da Keké Porque ela toma banho lá, tá, galera? Tem uma pia gigante A gente também anda essa pia, gente É, olha só Agora, vindo pra aqui, o que que é? Siga-me Hã, o que que tem pra aí? É, deixa eu ver Vamos aqui, ó Aí, tá Aqui temos o cinema Olha que chique Nossa, eu tinha colocado essas luzes aqui Eu não tinha lembrado Sim, em volta das telas, né? É Eu queria que tivesse aqui no PKXD Uma tela bem gigante Pra gente fazer cinema, né? Porque a gente tem que ir emendando televisão E aqui atrás eu pus uma decoraçãozinha Olha só o que que é Cadê você, mamãe? Ah, tá, eu vi nas paredes Legal, né? Agora vem aqui, Keké Deixa eu ver o que tem embaixo Como é isso? Cozinha! A Keké e seus gritos Galera, deixa eu explicar um negócio pra vocês Eu já pedi a Keké pra parar de gritar nos bichos Gente Estou reclamando, mas ela não quer O que que eu faço nela? Eu não consigo E olha que eu abaixo o volume na edição E mesmo assim, fica estourada Keké, tem fogão aqui, ó Se quiser cozinhar Hambúrgueres Hambúrgueres Pipoca Hum, muito gostoso Suquinhos aqui Gente, eu não sou muito fã de pipoca Você é fã de mim, Keké? Eu sou fã de você Ah, então tá bom Agora vem, Keké O que tem pra ir, mamãe? Vamos lá nos outros cômodos A gente já olhou tudo aqui, né? Agora, vindo pra aqui É um dos meus cômodos preferidos Keké? Aqui tem uma sala de game Sim, aqui a gente pode gravar os nossos vídeos Eu não tô conseguindo sentar em nada Você consegue sentar aí, Keké? Eu consigo Gente, a Keké tá sentando em cima do computador pra mim Eu não tô Meu Deus do céu, tá muito engraçado Do outro lado tem mais computadores É, e a mamãe gostou de um dinheirão nisso aqui, né? Porque isso aqui é muito caro Essas cadeirinhas aqui flutuantes Que eu adoro E eu também amo Mas vamos ver aqui O último cômodo Que é dos pets, Keké Olha só como ficou fofo Ficou muito fofo, gente Eu fiz tipo assim de madeirinha, tá vendo? Aham Coloquei algumas banheirinhas Gente, o meu tá muito diferente dessa área aqui dos pets E aí, Keké? Gostou da minha casa? Amei, mamãe Eu decorei só isso por enquanto, gente Porque, meu Deus Tá gastando um dinheiro essa casa É o resto dos cômodos Tá tudo sem decorar ainda, né, mamãe? Então bora pra minha? Bora! Vamos lá pra da Keké agora Vamos que é pertinho A gente é vizinha, Keké Isso Então bora lá, mamãe Tá, de fora mostra a galera Você não mudou nada, né? É, não mudei nada, gente Olha, tá a mesma coisa Adorei, Keké Agora bora lá dentro Bora! Gente, essa aqui é a área da piscina, olha Eu coloquei várias pistas de dança aqui em volta Olha, seis, né? Bastante Bastante Cabe uma galera aqui E aqui na minha casa não tem como fazer o bug, né, mamãe? Ah, é? Gente Ah, tá, agora eu consegui sentar Eu não tava conseguindo sentar, não Mas agora eu consegui Aqui tem um palco, olha, pra cantar Tá, gente Tem que cantar na sua casa também O que que é? E aqui tem uma mesa de DJ Que na verdade é um fogão, mas finge Tá, vamos cantar aqui também na sua casa, gente É cantora Meu querido, sou cantora Sim, agora canta você, mãe Para, mãe Ai, Jesus Cristo Para, mãe Já não exista Eu vou entrar dentro dessa cabana e nunca vou sair Adorei Pôs uma cabaninha aqui Alguns ursinhos, né, Keké? Sim, uns ursinhos Olha, eu coloquei esse foguetinho aqui pra gente tentar Uhum E a cadeirinha aqui também, de nave Sim Aqui tem alguns maquininhas, né, de piperama De jogos, né? É Ai, meu Deus Só que daqui a gente tem que jogar em pé, galera Não tem banquinho, não Isso Gente, desculpa aí que a câmera tá bugando um pouco, tá? Tá bugando pra você? O que que é? Não, aqui ela tá mostrando a cabeça às vezes, entendeu? Ah, tá Colocou na entrada aqui essas luminárias? Adorei Sim Ai, gente Roubei a ideia da mamãe do balanço É, essa Ainda bem que ela confessa que ela roubou a minha ideia Colocou o balancinho Adorei que você colocou esse tapetinho bem na entrada aqui pra gente limpar o pé, né? É, porque ninguém entra em minha casa de pé sujo Tá, quer quebrava Então, será que não dá pra fazer o bug aqui na sua casa? Acho que não, mamãe Porque não tem as pistas aqui dentro da piscina, então fica difícil da gente fazer o bug Agora, mamãe, vindo pra cá Pra onde você tá, minha filha? Essa casa é muito grande Aqui, minha filha Tá, te achei, bora Aqui, olha, vindo tem um banheirinho Um banheirinho Sim, olha Tem pouca coisa Tem pouca coisa É, muito chique, né, gente? Tá, deixa eu fazer um cocôzinho aqui Tem um box Ai, que fedor, mãe Sai daqui O meu bicho quer comida O croque quer comida, Keké Tá bom Daqui a pouco a gente vai pro segundo andar Tá bom Agora vamos pra essa área aqui, Keké É, mamãe, vem aqui Uma cabaninha Sim, é que é uma hora pra você meditar e acalmar um pouco, entendeu? Dentro da cabana Porque eu tava sem ideia, tá, gente? Não, ficou legal, Keké É muito grande a casa, então é difícil Olha, tem um inscrito aqui Vamos falar com ele, Keké Vindo aqui embaixo Tem tipo um spa Pra você relaxar aqui o corpo, entendeu, mamãe? Pera aí, que eu tô agarrada aqui em cima ainda, Keké Em cima, mamãe Ah, tá A área de spa Hum, tem um armário com toalhas aqui, galera E tem todos os produtos importados da França Isso Só que não Só que não, né, gente? Agora, vem aqui pro outro lado Outro lado Bora pro outro lado Vindo aqui Tem uma área pra você relaxar, olha Hum Tem quatro TVs pra ter certeza que você tá olhando, entendeu? Nossa, tem que ter quatro olhos aqui Tem quatro olhos Vindo aqui, se a pessoa sentir fome Tem aqui uma cozinha Não, o que mais tem é cozinha aqui, gente Peguei aqui uma pipoquinha Vou pegar um suquinho também E os bancos são de sorvete Banco de sorvete? Sim, olha Pode comer? Não! Não, é de madeira Você falou que era de sorvete? Olha É que o design dele é de sorvete Ah, então explica aqui Ah, agora eu entendi Agora vamos lá pro segundo andar Gente, aqui é que decorou o negócio Tudo de uma vez Ela não consegue esperar Gente, sou muito animada Agora vem aqui pro elevador Vamos pro segundo andar Gente, vamos mostrar aqui em volta Primeiro Aqui eu coloquei uma cabaninha, olha Nos quadrinhos aqui Uma luminária Adorei que tem uma mesinha com umas cadeiras aqui, ó É, um balão, umas cadeiras, olha Gente, eu que improvisei essa mesinha, tá? Adorei, o que que é? Aqui tem esse armário aqui, gente Esse aqui é separado desse Ah, você tipo emendou, né? Sim, pra fingir que é conjunto Sim Essa aqui ficou legal, hein? Um dragão Com esse negócio daqui, olha Hum, uma lareira, né, que que é? Sim Tem as luminárias aqui na parede Tá, gostei, que que é? Outra cabaninha Outra área aqui de jogos Sim, isso aqui é uma área de games bem pequenininha, olha Tem como mudar o canal que deixa eu mudar de cocô De cocô, mamãe? É Já mudei E será que a galera já deixou o like, que que é? Se não, deixa agora E se inscreva se ainda não for inscrito Isso mesmo Ah, tem outra Mari, olha Hum, mais lareira E tem um puff Nossa, ficou muito gigante essa área, gente Sim E agora, Keké? Agora eu quero mostrar o lugar dos pets Vem Ok, aqui Vai lá, Keké Não, mamãe, peraí, peraí Eu apresento a vocês o hotel dos pets Uou, um hotel? Sim Olha isso Uau, galera Quanta coisa Aqui tem um spinner, um coração e várias caminhas Nossa, quantas camas tem aqui, Keké? Onze Onze, calma Onze, calma Deixa eu ver o que o Croc quer O que você crê, Croc, Croc? O que você crê, Croc? O Croc não quer mais nada, gente Ele até perdeu a fome, o que que é? Demorou? Mãe Olha, o que é comida Comida, onde tem comida? O que é que é? Depois, mamãe, vem aqui O desafio é tentar sentar lá no de cima, olha Ah Nossa, você fez um parkour aí Consegui Tem que sentar lá no último banquinho? Sim, desafio é esse Vai lá, mamãe Tá, será que eu consigo? Vamos ver Deixa eu me preparar aqui O Croc tá me segurando Vai, mamãe E a caminha aí embaixo, vai Uh Ai, eu não consigo, gente Sou muito ruim, peraí Aqui, mamãe, olha Pulou Não dou conta Não dou conta Aqui, eu tentei de novo Gente, é muito difícil Tá muito fácil, gente, olha Ah, não consigo Ali aqui no meio, olha Fiz um coração O que que é? Mas dá pra fazer parkour aqui subindo também Não dá, tem um limite Ah, não dá pra chegar no último, né? É, não dá, olha Dá pra chegar no penúltimo Ah Ficou legal Você fez um coração com os tapetes aqui, né? É Uhum Porque eu amo pets, né, gente? Adorei E aqui tem a área das banheiras Banheiras? Uou, quantas banheiras? Onze Meu Deus, onze de todos, gente Você fez um pet shop aqui mesmo, né? É, eu fiz um pet shop Aqui tem esse negócio na parede E aqui é a área das comidas Eu vou dar meu croc Porque ele está com muita fome E aqui eu coloquei um urto e um gato E essas luminárias Ai, que bonitinho, meu croc comendo O que que é? O octagonus quer água, mamãe? Então dá água a ele, o que que é? Eu vou dar Tem onze comidinhas aqui, mamãe Meu Deus, onze de tudo? Onze de tudo Você fez o maior pet shop da história do Brasil Será? Terminou de comer, filho? Terminou até cresceu Aê, garoto Agora vindo aqui, mamãe Vamos lá pro nosso quarto Você pôs uma cama pra mim? Sim, aqui, olha, mamãe Eu pus duas camas de coelhinho, olha Ai, que deita Vou dormir um pouquinho Eu também vou Croc, vem em cima de mim Meu Deus, gente Tem um dinossauro na minha cama Tem um dinossauro e um jacaré agora Ah, tem uma área de game pra gente gravar, né, gente? Ah, dois computadores pra gente É É notebook, na verdade, né? É, notebook Um ursinho rosa Dois guarda-roupa, olha Puff de nuvem Uau Duas luminárias aqui, olha Já tô no balanço Um balanço E essa cadeirinha aqui Hum, adorei nosso quarto E aqui tem um banheiro pra gente Tá, só pra gente, né? É, só pra gente Diversidade, galera Eu quero dar Tem uma privada de mil aqui, né? Uou Essa privada custa mil? Sim É aquela dos micos, lembra? Não, uma privada que custa rins, gente É Ai, meu croc quer carinho Carinho no croc, gente Calma, croc, que eu tô fazendo Aqui tem uma pia Tem a lixeira aqui, olha Que abre Uou Mas lixeira redonda, né? Bem sofisticada Que que é? Tô vendo o negócio aqui? Como que a gente vai usar? Eu uso de um lado, você usa de outro? É Que privacidade que isso tem, gente? É mãe e filho, né, gente? Meu Deus do céu Uma cheira o fedor da outra aqui Agora vamos lá Pra sala dos brinquedos, mamãe Ok Nossa, gente É muita coisa Aqui, mamãe Essa que é a sala dos brinquedos Vindo daqui, olha Tem outro foguetinho Uhum Tem dois negócios de fliperama Máquina de joguinhos Sim Um balanço Uma pista de dança Pra gente requebrar o esqueleto Sim Outra dessa cadeira aqui Uou Adorei E aí tem outra cozinha Gente, quantas cozinhas tem nessa casa? Umas mil Meu Deus O que que gosta mesmo de comer, hein? Só isso aqui No segundo andar Agora bora pro terceiro Último Quanta coisa, galera Chegamos aqui, mamãe Começando daqui, olha Já tem isso aqui, olha Entrada, né? Entrada Ficou muito fofo Tem um urso E tem um negócio de fliperama De novo Mais jogos, né? E aqui tem um gato Aqui tem uma luminária E uma cabana E um canjol E a mamãe Tô me relaxando aqui Ai, socorro Tô até cansado de andar nesse foguete, gente Quanta coisa Um balanço Um negócio pra fazer show Tá, mais show, galera Mais show Porque aqui adora fazer show, né? E aqui é repetir as mesmas coisas, gente E aqui é o cinema Nossa, gente Quanta coisa Agora vindo aqui Se você quiser uma pipoquinha E um suquinho Mais coisa de comer, gente É, mais coisa Ok, o que que é? Pega aqui, olha Com o armário Agora vindo aqui, mamãe Você vai amar essa parte Ok Lembra nos vídeos Que a gente queria Desfile de pet? Ok Você fez o seu próprio Eu fiz a passarela dos pets Vai lá, Keké Desfila, então Com o octógono Uau E aqui tem um limite, né, gente? Para não passar Com vocês Naque na passarela E aí, o croque desfilou bem? Super Arrasou Três estrelas Três só? Três Decia dez, né, mas tudo bem Três Adorei Esse teto giratório, gente Muito lindo, né, galera? Muito legal Chegaram várias inscritas Isso Olha quantas Um beijo Um beijo Então é assim que a gente termina, né? Que que é um tipo pela nossa casa foguete Com uma festa na piscina Uuuu Então, só foi isso Se você está gostado Não esqueça de se inscrever E deixar o seu like E se você está no próximo vídeo Tchau, tchau Beijinhos Bolo na piscina Uuuu Legal